Não, não, esse com certeza é o pior erro que um cantor pode cometer, o erro mais bizarro Essa semana um cantor me mandou uma mensagem falando Xander, eu já não aguento mais Eu não consigo de jeito nenhum crescer as minhas redes sociais Eu não sei, eu posto, não sei, não sei, não sei, não sei o que tá acontecendo E aí eu falei pra ele, mano, me manda seu Instagram então E quando ele me mandou o Instagram eu vi um erro mais bizarro que um cantor pode cometer, mano Foi a pior coisa, foi pedir o Instagram dele O pensamento foi, vou seguir, né, pra ver os conteúdos que ele anda postando Só que quando eu fui seguir o Instagram dele, o Instagram do nosso cantor estava privado Eis a minha pergunta, caro gafanhoto Como você quer ser um artista com seu Instagram privado? Nunca faça isso E aí eu disse pra ele o seguinte Mano, todo artista passa por três estágios na sua carreira Imagina sua carreira como um funil No primeiro estágio, pessoas que não te conhecem, que nunca te vi No segundo estágio, pessoas que já te conhecem No terceiro estágio, seus fãs e super fãs E aí você me bloqueia logo no primeiro estágio Ou seja, a lição que eu tenho hoje pra você é Esteja ativo em todas as redes sociais Inclusive em todas as vizinhas dessa rede aqui E aí, pegou a visão? Quer mais conteúdo como esse? Segue a fábrica do sucesso Vai lá